Concurso CBmerge Soldados e Sargento Edital 2022, vai chamar geral Eu sou Rodrigo Marcelo Senta o dedo no like e vem comigo pessoal Contrato assinado e edital pode sair Pessoal, o edital do concurso Bombeiros Pode sair a qualquer momento E Essa é uma oportunidade incrível Que você não pode deixar passar batido, beleza? Certamente 2022 já é um ano marcante aí Nossas vidas, beleza? Pessoal, são aí 800 vagas 800 vagas, top demais A banca Que está de frente Para o concurso É a banca IUDS, beleza? IUDS vai ficar responsável aí Para o concurso Dos Bombeiros, beleza? Que vai ter aí a subespecialização Para soldados e sargentos Aqui no canal Venho falando aí muito sobre esse concurso Tá top demais, tá bom? Do destaque aqui A sargento músicos E também tem aí Para soldados aí Diversas subespecialidades Tá bom? Em todos os casos O CBmerge exigirá nível médio técnico completo Conforme a subespecialização E também Vamos ver aí A questão da idade Também a expectativa aí Para ver se esse Edital vai exigir a idade Uma lei Sancionada em janeiro Desse ano Prevê A idade Para 32 anos Do máximo Para o ingresso Na corporação Mas vamos Aguardar Beleza? Você vai ter que estudar Língua portuguesa Raciocínio lógico Conhecimentos específicos Os melhores materiais Link na descrição Nesse vídeo Comentários Para você estudar Para o concurso CBmerge Tá legal? Além disso Vai ter outras etapas Aí no concurso Tá? Corrida Vai ter flexão Natação Pessoal Então tem que ficar de olho aí Quanto Às etapas Aí no concurso Tá bom? O contrato também Confirma a distribuição Das vagas Por todo o estado Do Rio de Janeiro Assim como a realização Das provas De forma regionalizada Beleza? Ah Rodrigo Eu sou de outro estado Posso fazer? Pode fazer pessoal Claro que a maior parte Aqui dos candidatos Serão Serão de Daqui do Rio de Janeiro Beleza? Mas Você se atender aos requisitos Mesmo Não morando no estado Do Rio de Janeiro Pode vir fazer o concurso aqui Mas agora é claro que Você passando Você vai ter que vir Participar do processo Das etapas aqui Tudo será aqui Pessoal No estado do Rio de Janeiro Tá bom? Você vai ter que trabalhar aqui Ou melhor Vai ter que morar aqui também Se passar No concurso E as etapas também Do concurso Você vai ter que estar aqui Presente Beleza? O CB Merge Espera receber Até 100 mil Candidatos Pro concurso Beleza? E é isso gente Fico por aqui Até o próximo vídeo Qualquer novidade Referente ao concurso Corpo de Bombeiros Militar Do estado do Rio de Janeiro Edital 2022 Volto aqui A falar sobre Compartilhe esse vídeo Deixe seu like E seus comentários Até a próxima Fui! Tchau Tchau Tchau